No vídeo de hoje vocês vão ver a Lara e a Lívia pintando esses quadrinhos. Elas adoram pintar com tinta guache, é uma das atividades que elas mais gostam de fazer. Então, já deixa aqui embaixo o seu like para você não esquecer. E antes da vinheta, coloca aqui nos comentários de quem é esse quadrinho e de quem é esse quadrinho. Vamos lá assistir? Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer pinturagem. Então nós estamos aqui. Vamos pintar para mim, vamos pintar para mim. Lenda, é bem desse jeito. O que que tu vai pintar, Larinha? Um quadrinho! Olha só, esse quadrinho é super fininho. Mas não é daquele tipo para mim só de dor. Mas esse aqui, é bem mais fino do que ele, é bem mais lindo. Tá, a gente combinou uma coisa. O que que a gente combinou que não pode fazer? Não pode pintar a mão, não pode pintar a roupa e também, se pintar, vai ter que jogar fora a roupa, porque daí... Mancha tudo. Mancha tudo. Combinado assim, então. Então vamos fazer assim, a gente vai deixar aqui, ó. Algumas cores com a Lara, algumas cores com a Lívia. A cor que tiver com a Lara, a tampinha fica com a Lívia, para as duas poderem usar todas as cores. Então vamos lá. A cor vermelha fica com a Lara. E a tampinha... Eu queria azul. Azul para fazer o céuzinho. Para fazer o céu, igual o da Marinha. Mas todo mundo vai ter as tintas, tá? Uhul! Ó. E essa daqui são as tuas tintas. Entendeu, Lara? Uhum. Ó, e tu fica aqui também com a tampinha e com a caixinha. Todas as duas tem as cores. Aí quando faltar, pega da tampinha. Tudo igual. Tudo igual, tá? Eu vou pegar um copinho, porque depois que vocês pintarem, aí vocês limpam o pincel, ou não precisa? Não precisa, precisa. Vamos ver aí. Olha ali que eu tô fazendo o céu. Eu também. É toda a forma. É. O pincel. É todo o cabo. É. Ó, filha. Quando vocês for trocar a cor da tinta, lava no copinho, tá? Lava no copinho e seca no palinho que a mãe vai dar agora. A minha cor da água tá ficando a dor, olha aqui. Deixa eu... Olha, mãe. Minha água tá ficando a dor, olha aqui. Seca aqui, ó. Seca aqui, ó. Não, da lara é aqui, ó. Ou esse tá escrito livre e esse tá escrito lá. Ai, porra. Pode botar aqui do lado. Não esquece de molhar bem aqui, né? Aí pode usar outra cor. Tá quase acabando a bateria. Daí depois vocês não gravam mais, né? É. Então, pessoal, tá quase acabando a bateria. Eu vou gravar até a bateria durar aqui. Deixe o seu like antes que acabe. E a gente esqueça de pedir. Se vocês querem ver mais atividade delas. E depois eu recarrego e mostro pra vocês o resultado final. Beleza? Então, agora eu vou fazer meu serviço de casa. Ah, Lívia. Lívia e Lara, conta pro pessoal como que a gente foi na papelaria. Que aventura. Como que a gente foi na papelaria, Lili? Foi de carro que a gente foi na papelaria? Foi de bicicleta. E como que vocês foram? Uma grande aventura. Eita! Quando a boca caiu, o homem caiu da bicicleta. Ai, nós caiu de bicicleta, pessoal. Coitadinho, né? Coitadinho. Bem coitado. É. Bem coitado. Olha, tá ficando azul. Azul sujo. Nada, nada. Meu palo ficou azul um pouco. Não, não, também. O meu vou precisar agora de preto. Não, vou precisar de preto. Vou precisar de preto. Então, peguei a minha tampa para fazer um pouco. Mas, tem um pouco de marrom. Não tem marrom, vai. Ah, tá. Então, isso. Ah, mas a cor parece marrom. Quando acabar o marrom, vai ir, vai o preto. Né, Lara? Né, Lara? O preto é o meu aqui. É. E o meu é o marrom. Né? Não. O meu é o preto. O meu é o preto. O meu é o preto. Olha, Lara. Ah, olha aí. O meu tá virando verde e azul. Deus já virou. Um pouquinho azul, né? Agora o preto. O meu é o preto. Pega para a minha tampa, Lara. Veja, eu vou pegar. Tá. Minha pintura está ficando quase pronta. Minha pintura está ficando quase pronta. Borrei. Agora eu vou... Borrei. Só um pouquinho que borrei. Não pode passar na roupa. Porque só um pouquinho... Se não, a roupa vai fora. Mas só um pouquinho que pingou. só um pouquinho que pingou. Olha. Olha. Ah, um pouco. Mãe. 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 Olha a minha pintura. Olha a minha pintura. Tá linda, hein? Sabe o que fica legal? Agora vocês colocaram no chão umas florzinhas rosas. Vai. Vai. Vai dar uma corzinha. Hã? M divei pra esse sante verb. Oê? Vocês duas estão de parabéns. O pai não vai acreditar nesse desenho. Vou dar um pap跟你. Cadê alguma. E a Arnalia sabe que o pai não vai acreditar que vocês não pintaram a roupa. 甚Ж� roupa. Precisam mais de blurb. Kirby, Olívia e tem um outro de verde. Eu deixo que eu peguei um pouquinho de verde para mim. Eu deixo. Vou fazer uma cola agora. Coloca a água. A cola. A foizinha. Pode pegar. A foizinha. Que bonitinha. Agora a minha cola vai ficar rosa. A minha cola vai ficar verde. A minha cola ficou preta. Com verde. Com verde. Legal. Agora eu vou secar. Não precisa secar, tá, mãe? O que, filha? Tá, tu sabe, mas aí vai manchar o desenho. Precisa secar para não manchar o desenho. Não, amor. Tá, tu sabe, filha? Precisa. Mas agora... Volta no chão. Não vai manchar, mãe. Não vai manchar, mãe? Não manchou? Olha só um pouquinho, mas ó. Tem água aqui ó. Tem água aqui ó. Tem água aqui ó. Olha, mãe. Olha. Agora tá ficando preto, com verde e vermelho. Fiz a foresta do louco. Da foresta, tem lobo. Eu fiz um lobo lá na árvore, porque o lobo vive na árvore, né mãe? É ele, amor? É. Tá vendo a cara do lobo? Não dá pra ver, porque tá muito, muito louco. Tá vendo? 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 Vamos fazer a folha. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer a segunda. Olha aqui, mãe. Que a tinta fez na mesa. Poxa vida, né, amiga? Foi a mesa sozinha. Foi a mesa sozinha? Foi sem querer, não foi? Não, tá bom. Mas joga em problema. Quando é sem querer, não tem problema. Olha, mãe, meu. Ah! Ah! Não, e olha só o da Livinha. Ela fez o quê? Uma borboleta ali, filha? Que coisa mais linda, amor. Nossa, a bateria durou um montão. Então dá tchau pro pessoal e daqui a pouco a gente volta. Tchau! Olha isso, pessoal, olha. Esse é o da Larinha. E esse é o da Livinha. Que maravilha! O que é que eu vou fazer agora? Campo de filhos. Viram só que lindo, pessoal? A flor. Aqui, eu acho que é ela. A árvore. O céu. A grama. O sol. Sempre que a gente faz um desenho, é importante que faça o chão. Seja de grama. Ou uma base. Uma base preta. Qualquer coisa. Tem que ter o chão. E a Lívia fez direitinho como a Lara fez. Olha só. Só lembrando que a Lara tem quatro ninhos e a Lívia acabou de fazer três. É ou não é incrível? Eu sei que eu sou suspeita de falar, mas eu tô completamente apaixonada. E claro que eu vou guardar pra sempre esses quadrinhos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, mais rotineiros, uma coisa mais simples, com pouca edição, conta pra mim nos comentários, que aí eu faço muito mais pra vocês. Obrigada se você assistiu até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.